Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada. No vídeo de hoje, senhores! Tática aí pra vocês no canal, uma tática 19 barra 1. Uma tática diferente, uma experiência diferente aqui que a gente tá fazendo hoje. Rapaziada, eu estou com Covid, é o meu quarto dia e hoje foi o primeiro dia que eu tive uma melhora e tô voltando a gravar pro canal. Amanhã eu pretendo voltar as lives, né? Tô afastado do trabalho, tô aqui em casa, tranquilo. E hoje foi o primeiro dia que eu consegui ter voz pra falar com vocês, ter energia suficiente pra gravar esse vídeo. Vitão, desculpa a cadência de vídeos do canal. A gente tinha adiantado uma coisa ou outra, o Vitão tava soltando um vídeo por outro. Não jogamos a WL, talvez vamos jogar agora esse fim de semana. E o Vitão pegou 19-1 com esse time e essas instruções e formação que eu vou estar aqui passando pra você. Lembrando, toda tática que a gente passa, ela é personalizada. Por estilo do Vitão, deu super certo. E a gente vai comentar aqui, tentar entender o porquê que ele conseguiu fazer 19-1 com os jogadores que ele tem. Óbvio que todos os jogadores aqui, se a gente olhar, são atualizados. O Modric é muito bom jogador, o Bale, absurdo, uma das melhores cartas do jogo. E nós temos o Puskas, moments que ele tirou, que joga absurdo, tá jogando de meia. No ataque, ele tá usando em Sim e Bale. Na meia, o Puskas. O trio de médio é Tonale, Modric e Arnold. São três caras extremamente muito bons de passe, ágeis, bastante mobilidade. Na zaga, nós temos Alexandro, que é muito bom jogador. Gomes, Rubem Dias e na direita, o Cancelo. No gol, Sirigu. Lembrando, né rapaziada, deixa o like aí que ajuda bastante a gente. 4-1, 2-1-2 fechadinho. Estilo defensivo equilibrado, é o melhor estilo pra se defender. Sem dúvida nenhuma, quando o jogo tá 0x0. Os outros estilos defensivos, que é o estilo recuado, eu não gosto muito. Porque você chama muito o adversário. O ideal é que sempre a tua linha esteja confrontando o ataque do adversário. Assim, você agride ele, né? Você toma conta das ações. Quando você fica todo recuado e o cara troca a bola, quem toma conta das ações são eles. Pra mim, o melhor estilo do jogo é o equilibrado, sem dúvida nenhuma. Amplitude 65, profundidade 55, né? Você vê que o Vitão não é um cara que afunila tudo, né? Ele deixa aberto. Por que isso? Vocês vão ver que o time dele não marca, só marca com 7 jogadores. Deixa 3 lá na frente, entendeu? Vocês vão ter mais ou menos... É por isso que a amplitude dele é larga. Porque ele tem poucos jogadores pra cobrir o espaço do campo. Profundidade 55, equilibrado na chegada também. Não que o equilibrado seja a melhor. Vai destino de cada um, tem posse de bola, equilibrado, armação rápida e por aí vai. Na criação de oportunidades, o passe direto. Quando o time entra na zona de ataque com posse de bola, os jogadores vão se deslocar para receber passes no espaço atrás da linha defensiva adversária e criar chances. Atacantes rápidos e com boa qualidade, possivelmente são os melhores pra essa tática. Ou seja, aqui é o famoso chegar por trás em todo mundo. Conforme você vai avançando, tocando a bola, o cara pega, ele tira, ele quebra, corta na diagonal, ele vai destruindo o sistema defensivo do adversário. O passe direcional é muito bom. Vai do estilo de cada um, mas eu gosto bastante de usar nesse FIFA. E aliado a tática dele ajuda muito, vocês vão entender daqui a pouco. Amplitude 45, pra ter realmente as trocas de passe ali pelo meio. Jogadores na área aí com 7 pontos, tá entrando bastante, vocês vão entender o porquê que esses caras estão entrando na área. E nós temos escanteio 1, falta zoom, que na minha opinião é o meta, você não precisa mais que isso. Se você aumentar, você corre o risco de tomar um contra-ataque, ficar com o número inferior atrás. E agora vamos às instruções, aliado ao que colocou ali. Vocês vão entender certinho como o Vitão pensou e meteu esse 19-1 aí. No gol, rapaziada, sempre, goleiro, sair nos cruzamentos e goleiro líbero, sempre, todos os goleiros. Por quê? Se você não sair nos cruzamentos, você vai tomar um gol descanteio de cabeça. E goleiro líbero, é muito importante pra você tomar um triângulo ali, sair em cima e pegar essa bola. Os laterais em si, ficam na defesa, tanto o Cancelo como o Alexandro. Ou seja, você não tem apoio na lateral dos homens ofensivos. Você só tem o apoio do homem na lateral, realmente do Arnold e do Modric quando cai ali. Ele deixa um contra-ataque, você vai ver mais pra frente. E se defende com Alexandro, Gomes, Rubem Dias e Cancelo, uma linha de 4, Modric, Tonale e Arnold. São só esses os jogadores da defesa. O Puska, Beio e Insigne ficam no ataque. Assim quando ele recupera a bola, Beio e Insigne e Puska geralmente vai estar num 3 contra 3 ou num 3 contra 4, no máximo. Os zagueiros normais, o Tonale tá a cobrir o centro, interceptar o passe e ficar na defesa. Ele é o cara que vai proteger essa linha, né? Vai ficar entre o Modric e o Arnold e vai ficar só aqui no centro protegendo os dois zagueiros. Faz sentido quando você tem o Cancelo e o Alexandro parados aqui. O Arnold e o Modric entram na área para o cruzamento. Aliado àqueles 7 pontos de entrar na área, quando você chegar na linha de fundo tá todo mundo aí da área. A superidade numérica, né? Quando você chega na linha de fundo com o Cancelo, por exemplo, você fez uma tabela e chega com o Cancelo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 homens dentro da área. O Puskas tá ficando no ataque e também entrar na área para o cruzamento. Pelo que eu falei pra vocês, ele não volta pra defender. Então defendendo a gente tem 4, 3, 3. E atacando, nós temos todo mundo praticamente que você tá vendo aí. Realmente é um 4, 2, 1, 2 com todo mundo entrando dentro da área, caso você caia pela ponta. O Modric é a mesma instrução do Arnold. Aí agora vem instruções aí do Bale e do Insigne. O Insigne tá chegar por trás. O Bale está ficar no centro, chegar por trás e ficar no ataque. Detalhe, o ficar no ataque para os atacantes economiza um fôlego. De repente, se você gosta muito de algum atacante e quer que ele dure mais na partida, se você colocar interceptações conservadoras e apoio defensivo ficar no ataque, ele joga os dois tempos. Ele tem uma 4, 2, 3, 1, uma 4, 4, 2, tá vendo? Aí vocês dão pausa aí no vídeo e vão vendo todos aí. Basicamente é isso, ó. Tem hora que ele coloca um 4, 4, 2. Interessante esse 4, 4, 2, galera. Ele colocou o Arnold pela direita, que é um excelente cruzador, pro Bale cabecear, que é um baita cabeceador também. E detalhe, tá? O Gomes e o Rubem Dias, brabo, viu? Os caras são brabo. 4, 3, 2, 1, tá? Aí você tá vendo a 4, 3, 2, 1 aí. Na verdade, é a tática personalizada do 19-1, né? Esse vídeo aqui. Não é um 4, 1, 2, 1, 2 somente, não. É todas as táticas, tá? Essa aí é a do Cacaciola. Só que eu acho que é isso aí. Essa aí é a do Cacaciola. Defende no 4, 4, 2 e ataca no 4, 3, 2, 1. E essa 4, 2, 3, 1, que é uma 4, 2, 3, 1 que ele falou que ele muda pra tentar buscar resultado. Ele entra com ela e depois ele aperta pause e dá uma modificada pra tentar buscar a partida. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí, ó. Ele tira o ficar na defesa do pessoal, dos homens de frente, tá bom? E depois ele coloca pressão e armação rápida. O próprio jogo te mostra isso. Quando você coloca nas padrões, a tática pressão tá isso, né? Pressão constante e armação rápida, tá? É uma das melhores táticas pra você buscar resultado. Aí ele colocou agora, ó. Pressão constante, profundidade 55, amplitude aberta pra você marcar o mais possível. Jogadores na área 9, né, rapaz? É 9 jogadores indo na área, de altura. E aí ele acaba tirando aí, padrão ali, no Tonale também, né? Aí no Puskas ele tira o voltar pra defender, no Bale também, no Insigne e no Arnold, tá bom? Caraca, Vitão meteu 19 e 1, hein, rapaziada? Tá aí a seleção fenomenal de Vitão que meteu 19 e 1. No banco ainda tem Grilich, Guerreiro e o Dybala. Detalhe que ele deixou o Kielin de fora pra deixar o Gomes. Pra gente passar os reviews aqui pra vocês. Tamo junto de mais! Até o próximo vídeo, um beijão. Desculpa a voz aí, todo entupido de Covid aqui. Tamo junto. Fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.